Bora gente, almoçar comigo aqui, olha o nosso almoço aqui, bom dia, que Deus abençoe sua vida Meu feijãozinho, gosto demais de um feijão, meu feijão tá com chuchu, tem abobrinha, tem machixe, vaje, é muito bom Agora aqui tem a nossa farinhazinha, tá? Isso aqui é uma farofinha, olha a minha misturinha Gente, isso aqui é bom demais, tá? Maravilhoso, meu pezinho de frango que eu gosto demais Aprendi a comer muito isso aqui quando a minha mãe teve artrose, que o médico pediu para nós Dar para a nossa mãe, muito pé de frango, viu gente? Muito, aí a partir de então passei a usar muito, tá? Nem que sejam as duas, três vezes por semana eu como E não podia faltar ela, olha, olha aqui, olha isso aqui gente, aponhei Isso aqui tá brabo, hein? Dá uma olhada lá dentro, uma lagueta, dedo de moça com mari Gente, isso aqui tá um tinteiro Isso aqui, como meu pai falava, isso aqui tá um veneno de tirar o fôlego Só da gente abrir o vidro, a gente já falta cair pra trás de tão forte que tá Isso aqui é pimenta malagueta, veio lá de Garaios, Pernambuco, hein? Com mari, veio lá de Garaios, Pernambuco Tem uma outra aqui que eu não sei nem o nome, também veio de lá Nossa, pimenta braba que só, bora almoçar? Mas eu aqui, ó, nossa farinhazinha Eita que eu gosto de uma farinha, hein? Já viu o nortista que não gosta de farinha? Nós vamos pôr a mão aqui, ó, mão na massa Mão na massa, põe logo toda essa farinha Fazer logo nossa angu Não é angu de caroço, não, vou botar aqui, viu? Não tem problema não É meu mesmo, ó Isso aqui faz eu lembrar da minha infância, da minha mãe Ó, minha mãe fazia esses bolinhos assim, ó Desse jeitinho aqui, ó Tô mostrando pra vocês, ó Hummm Gente do céu Acabei, ela pegava aqui Sabe esse molhinho aqui? Esse molhinho Ela fazia assim, ó Ó Hummm Pessoal Hummm Vocês não tem noção da delícia que tá Hummm Olha aqui a nossa abobrinha Hummm Hummm Gente, isso aqui tá bom demais Isso aqui Tem sabor de infância Sabe o que que é sabor de infância? Quem nasceu na roça Quem se criou na roça Sabe o que eu estou falando, ó Nossos bolinhos de feijão amassado lá pela nossa mãe Mãe sentava no chão Era no chão, tá? Não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada Era no chão Mãe sentava no chão com a bacia E ali tava os filhos tudo em volta dela Pra comer um bolinho desse aqui Ah, meu Deus Ela molhava assim, ó No molhinho de carne No molhinho de ovo Ah, gente No caldo de feijão No caldo de feijão mesmo Quando não tinha mistura Era no caldo do feijão Hummm Hummm Gente Pezinho de frango aqui, ó Tá derretendo Essas folhas aqui Hora pro nobres, tá? Hummm Hummm A bichinha tá queimando, tá? Hummm Só o cheirinho, ó Quer um bolinho aí? Um bolinho de feijão? Mãozinha tá limpinha, tá, gente? Ó Olha Com esse molhinho Hummm Todo nordista sabe que comida gostosa é essa aqui, ó A gente comer com a mão É tudo de bom Maravilhoso Tá bom? Que Deus abençoe vocês Bom almoço pra vocês Tá? Nós vamos encerrando por aqui, tá bom? Porque a Netaiada chegou da escola Já é meio-dia E quarenta Sai meio-dia e meio Chegou todo mundo, tá bom? Vocês sigam com Deus Deus abençoe Muito obrigado E tchau, tchau Bom almoço pra vocês também Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau